E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas e hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo sensacional e bom rapaziada. Hoje é mais um vídeo aqui de sugestões, desejos, de tudo aquilo que eu queria que viesse aqui para as próximas atualizações do World Trade Drag Simuleto, beleza? Então já gostou dessa ideia, já peço aí pra você estar deixando o seu like e se inscrever aqui no canal, ativa o sininho porque assim que sair vídeos novos aqui no canal, vocês vão ser notificados, beleza rapaziada? E bom manos, hoje estamos aqui jogando aqui o Euro Truck Simulator 2, beleza? Hoje vai ser essa gameplay aqui de fundo pra vocês e vamos estar conversando em relação ao World Trade Drag Simulator, tá bom rapaziada? A minha sugestão, o meu desejo do que eu queria que viesse aqui para as próximas atualizações do World Truck era Scania 141LK, no caso, é este caminhão que está aparecendo aqui no Euro Truck, né? Nessa gameplay aqui de fundo, beleza rapaziada? Então assim mano, antes que vocês vão deixar aí nos comentários, ah Lucas, você está falando sugestões aí do World Truck, tá jogando aqui o Euro Truck, né? Então rapaziada, essa gameplay aqui é só pra poder fazer uma demonstração pra vocês, né? De como seria a Scania 141LK no World Truck, tá bom? Vamos estar fazendo aqui um teste, né mano? Jogando aqui, né? Fazendo um teste de como seria a Scania 141LK no World Truck, né mano? Aqui pra vocês verem, ó. O painelzão aqui dela é muito top, né? O painelzão aqui do vídeo da gameplay, vocês viram, né? Ela aqui por fora, né? Eu estou mostrando mais uma vez aqui pra vocês, ó. Um caminhão muito top, sensacional. E assim rapaziada, é este o caminhão que eu queria que viesse para as próximas atualizações do World Truck, beleza? Lembrando aí, se vocês têm algum desejo, alguma sugestão, seja aí de cidade, de carro, de caminhão, beleza? Podem estar deixando aí nos comentários. E assim eu vou estar pegando aí os comentários de vocês e vou estar fazendo um vídeo lendo os comentários dos inscritos. Tá bom rapaziada? Espero que vocês gostaram do vídeo e entenderam, né? E não esquece de estar deixando o seu like, se inscrever aqui no canal. É muito importante também que vocês compartilhem o canal com os seus amigos. E assim vamos estar crescendo o canal aqui cada dia mais. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostaram do vídeo. Agora eu vou ficando por aqui. E até a próxima. É nóis! E aí E aí E aí